Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Seja bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Na sua tarde, na nossa tarde de hoje, nós vamos falar sobre como lidar com traumas. Então, se você conhece alguém que precisa participar dessa conversa, desse bate-papo, entre em contato com ela, compartilhe pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas redes sociais. Aproveita e entra também no nosso site, o site da Boas Novas, e conheça toda a nossa programação. Tem programa para criança, jornalístico, vários temas, vários assuntos, cultos abençoados para você também, em casa, receber do Senhor. Não deixe de participar. E também quero te convidar a se tornar semeador da Boas Novas. Você pode contribuir com a sua oração e também com o seu melhor. Fala assim, ah, Luana, mas o que eu posso fazer? Entre em contato com a gente, também tem informação no site. Liga para cá e seja um semeador. Participe como um missionário, levando a palavra de Deus para todo mundo. Deus te abençoe. Quero apresentar agora as nossas convidadas. Estou aqui com a Roberta Selema. É Salema. Isso, que nome diferente. É origem de quê? Portugal. Português, entendi. Psicóloga vai estar aqui com a gente conversando. Obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. Deus te abençoe. E também está aqui a Paula Emerich. Pode ser. Emerich? É, ele é alemão, fica complicado, então se sair está bom. Se sair alguma coisa parecida, está funcionando. Está bom, está bom. Já fui chamada de todo jeito. Obrigada também, psicóloga. Prazer. Prazer por estar conversando com a gente. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Que bom. E também a Juliana Gonçalves vai cantar daqui a pouquinho para a gente, Lindo dos Louvores. Obrigada, Juliana. Prazer estar aqui hoje com vocês. É o primeiro CD? Sim, o primeiro CD, pra glória de Deus. Que bom. Parabéns. E nós vamos ter também, ainda hoje, a Sônia Suchelli. Suchelli? Suchelli. Suchelli. É italiano. Que vai fazer um artesanato alfineteiro de dedo. Isso, alfineteiro de dedo, pra facilitar as costuras. Entendi. Daqui a pouquinho, então, a gente vai aí. E tem outras coisas legais pra inspirar as mulheres. Isso. Em casa. Que bom. E vamos, então, dar uma pincelada nesse nosso tema. Como lidar com traumas. O que são traumas? Traumas são lesões, né? Que acontece quando você está passando diante de uma situação que traz sofrimento, que traz dor. E o cérebro entende aquilo como algo que lesionou o seu psicológico naquele momento. Em alguns momentos, a pessoa tem consciência daquela situação. Em outros, não. O cérebro só armazena. E quando a pessoa está diante de uma situação parecida, né? Todos aqueles sintomas, aquelas emoções vividas naquele dia, eles vêm à tona. Entendi. Então, causando muito estresse, medo exacerbado. E em alguns momentos é impactante pra, assim, pra pessoa que tem, é muito complicado. Às vezes, a pessoa que está ao redor não entende, né? Eu já vi pessoas correndo porque apareceu alguma coisa na frente dela que ela diz que é medo. Inclusive, o meu irmão estava falando. Quando o amigo dele viu uma pessoa comendo camarão do lado dele, ele saiu correndo. Porque ele não suportava chegar perto de quem estava comendo camarão. Por conta, de repente, com certeza, a gente já imagina que foi uma alergia, né? Que ele deve ter tido. É um inchaço, né? Uma inflamação. Mas, como fazer pra lidar com esses traumas? Com essas situações difíceis que a gente, todo mundo passa na vida, né? Seja maiores ou menores. Eu acho que antes, até da gente pensar em lidar, é reconhecê-lo, né? Porque, como é um dano psíquico, é um dano emocional de uma experiência que a pessoa viveu. E ela pode ter o registro naquele momento ou não. Ela pode fazer o que a gente chama de negação, né? Ela não fazer o reconhecimento do dano. Ela sabe que algo foi danoso. Ela está sofrendo por algo. Ela tem uma reação toda vez que ela evoca aquela memória. Mas não se deu conta. Não, de fato, realizou aquilo na sua cognição. Então, acho que o primeiro ponto é reconhecer que existe algo que está atrapalhando ou a vida laboral, ou as minhas relações, ou o meu lidar dentro de casa, né? Porque tem os traumas da barata, por exemplo. A gente conversou já no programa a respeito da barata. Mas como eu consigo diagnosticar esse trauma? Por exemplo, eu pergunto pra minha mãe. Mãe, eu passei por alguma situação parecida? Geralmente, assim, quando a gente sofre muito, como ela falou da negação, né? O cérebro, ele dá uma bloqueada. Então, muitas vezes, as pessoas chegam ao consultório com demandas emocionais, às vezes demandas psicosomáticas, né? Mas não conseguem lembrar. Então, é importante a ajuda de um profissional pra fazer esse resgate, porque muitas vezes a pessoa nem sabe o porquê que está passando por aquilo. Então, o profissional é fundamental. Ou até o próprio apoio familiar, é como você disse, né? Se eu não tenho... Às vezes, eu tenho esse profissional e não consigo fazer essa evocação no consultório com todo o estímulo dado. Aí, a gente chega em casa e pergunta, né? As boas conversas que precisam ter nas relações que não se tem. Mãe, algum dia, lá nos meus 5, 6 anos, eu sofri alguma coisa. A senhora lembra? Eu contei alguma coisa na época? Porque toda vez que eu estou diante disso, eu tenho tachocardia, eu tenho sudorese. Então, a pessoa vai tendo esse apoio familiar funcionando pra ela. Se tiver paciência no setting terapêutico, isso vem à tona, sim. Não é na primeira, não é na segunda. Se for um trauma paralisante, né? Que a pessoa realmente quis fazer ali o bloqueio pro esquecimento mesmo, pra não lidar com ele. Aos poucos, a gente tem como fazer a evocação disso tranquilamente. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre esse assunto e vamos explorar bem pra que as pessoas, as mulheres, as famílias que estão em casa possam perceber e lutar contra esse desafio que são os traumas da nossa vida. Mas, enquanto isso, nós vamos adorar o Senhor com a Juliana Gonçalves, que vai cantar do CD Reina, Comigo Estás. Por favor, vem pra cá. Vamos adorar o Senhor. Vamos lá. Eu mando pra sempre A Deus, a minha vida, a minha vida, com uma oferta entregarei. Todos os povos e raças se reúnem pra adorar. Aquele que está vivo entre nós Tu és santo, incomparável és Em todo tempo, estás perto de nós Tu és santo, incomparável és Em todo tempo, estás perto de nós Jesus 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 Nasci pra te adorar Tua graça me alcançou Teu amor nunca falhará Quando o dia está nascer Mas certeza vem me acolher E sempre, sempre comigo estáis Eu não sou só Comigo estáis Teu amor nunca falhará Eu não sou só Comigo estáis Deus Teu amor nunca falhará Nasci pra te adorar Tua graça me alcançou Tua graça me alcançou Tua graça me alcançou Teu amor nunca falhará Teu amor nunca falhará Quando o dia está nascer A certeza vem me acolher Que sempre comigo estáis Vamos agora, então, para o artesanato especial Aqui com a Sônia Vamos lá? Oi, Sônia! Oi, tudo bem? Que bom você estar aqui com a gente Obrigada É um prazer, obrigado pelo convite Uau, é pouco material, né? É pouco, pouca coisa que vai precisar fazer E facilita bastante a vida nas costuras Que esse aqui que é o alfineteiro de dedo Aí a gente coloca aqui no dedo Pra poder costurar Fica igual um anelzinho É, fica igual um anelzinho Que aí você vai costurando E ele fica pertinho de você Não atrapalha em nada Entendi Vamos para a lista de material Pra gente poder passar Para as mulheres E para as pessoas que estão em casa Isso A gente precisa de uma tampinha de garrafa PET É ótimo, né? Que a gente ajuda a reciclar Também precisa de um retalho de tecido Um retalho de feltro Um pedacinho de elástico fino Um pouco de plumante ou algodão Agulha e linha pra costurar Pronto, simples assim Bem simples, é Bem fácil de fazer Mas e agora também Um monte de coisa que solta Eu não sou boa com a agulha Como é que a gente faz Com a cachete tudo no mão Agora a gente vai pegar Nossa agulha e linha O nosso tecido Que a gente vai cortar aqui Em um redondinho Maior que a nossa tampinha Né? Então a gente corta E eu vou agora franzir Aqui a borda Que é pra poder colocar o recheio Né? Pra ele ficar assim Fofinho Então eu vou pegar Minha agulha e linha Pra fazer a costura Que é bem simples Eu vou margeando Aqui a borda E vou só enfiando A agulha e tirando Igual uma brincadeirinha Fica frisadinho aí, né? Isso, fica Porque toda vez que eu puxar Ele franze Então eu vou enfiando E tirando a agulha do tecido Pra fazer o nosso franzidinho Isso, franzidinho Aí eu vou fazendo isso a volta toda Eu deixo pra puxar só no finalzinho Pra não atrapalhar, né? Enquanto a gente estiver fazendo Ela faz bem rapidinho A televisão também exige um pouquinho Mas você pode fazer com calma Isso, em casa Na maior tranquilidade Pra não espetar o dedo Isso Ih, espetar o dedo é normal Normal, né? Faz parte Aí agora Eu fiz a volta toda Eu vou dar aqui uma franzidinha Puxou Eu não vou arrematar, né? Ainda Aí eu vou pegar um pouquinho de algodão Pra eu fazer ele ficar Fofinho Pode ser o plumante também Aquele plumante que a gente usa Pra encher almofada, né? Pra enchimento de almofada Também funciona bem Ou até se a pessoa quiser Isso aqui é natural, né? Aquele outro é artificial É, é artificial Ele é de silicone, né? E também pode usar Restinho de tecido De linha Que você tiver pra aproveitar Também funciona legal Aí eu vou dar uma puxadinha E ele ficou Fofinho Agora sim Eu vou arrematar Aí pra arrematar Vem com a agulha aqui Passo aqui por dentro da linha A agulha E de novo Mais uma vez Só por segurança Não precisa nem ter muito Como se fosse um nozinho, né? Como se fosse um nozinho Não precisa nem ter muito medo Porque a gente vai colar ele aqui na tampinha Pra ficar tranquilo A gente não tem medo aqui A gente tá falando sobre traumas, né? É, não A gente tá falando Não tem trauma Se lembrar de todo trauma A gente espetala de agulha É isso aí Tem que vencer Você já foi várias vezes espetada Como você falou, né? Várias vezes É normal, faz parte E é assim que a gente vai A gente vai Crescendo Crescendo e aprendendo E a tampinha aqui que a gente vai usar Eu já fiz um furinho Aqui na tampinha Que é pra eu poder passar o elástico Que a gente usa no dedinho Ah, tá Como é que você fizer esse furo? Eu posso fazer com o preguinho Preguinho e martelo Acho que é mais fácil Ah, tá Entendi E pode até esquentar um pouquinho O preguinho Se tiver difícil de furar Então eu vou passar agora O elástico aqui Por dentro do buraquinho Da tampinha Eu pergunto tudo Porque eu fico vendo Os desafios Mas como eu vou fazer esse furo? Pra poder entender, né? Certinho E fazer e reproduzir em casa Porque você já sabe Você parece mais fácil Mas como eu tô aqui Que nem o telespectador Que tá em casa É um pouquinho chatinho A gente colocar o elástico No buraquinho Mas a gente consegue Já coloquei um lado Eu vou colocar aqui o outro Que a gente vai dar um nozinho Pode ter usado a agulha, né? Pode pra facilitar Pegar o lado Que é o lado onde a gente Enfia a linha É Que aí facilita Foi Bom, mas qualquer coisa Eu também se eu não conseguir botar Eu só passo a ideia pra vocês É A gente vai botar o elástico aqui dentro Aí eu vou puxar E vou dar um nozinho aqui Eu não consegui botar outra ponta Só pra gente não perder mais tempo No caso, estariam as duas pontas Estariam as duas pontas Eu vou unir as pontas E vou dar aqui um nozinho Tá Porque quando eu puxar esse nozinho Ele não vai passar no buraquinho Vai prender E eu vou ficar com uma alcinha aqui Que nem eu fiquei esse aqui Você deixa o excesso de fora Eu deixo o excesso de fora Aí eu vou cortar aqui o excesso Pra não ficar sobrando à toa E aí eu vou começar a enfeitar aqui o meu alfineteiro Fazer o acabamento Deixar ele com uma cara de docinho Ficou mesmo Aí eu vou botar aqui na parte de baixo da tampinha Pra não ficar aparecendo a marca da bebida Que a gente tiver reaproveitado Aí eu vou passar aqui o anelzinho Do elástico Por dentro do buraquinho aqui Que eu já fiz Isso aqui que você tá usando é um feltro? É um feltro É aquele retalhinho de feltro Que tá na lista de materiais Eu vou passar ele aqui pelo buraquinho Eu já fiz um buraquinho nele Porque eu já botei a tampinha no feltro Risquei Cortei e fiz o buraquinho Onde tava o buraquinho da tampinha Chegou aqui Agora eu vou colar com a cola quente Cuidado com a cola quente, gente Cuidado Que ela queima bem também Vamos botar um pouquinho Só, não precisa de muito, não Aí a gente vai colando aqui a volta toda E mais um pouquinho aqui pra esse lado O buraquinho é muito bom porque ela é prática, né? Ela seca rápido E com o feltro ela funciona muito bem, né? E agora aqui pra fazer a voltinha Eu uso esse pedacinho aqui de feltro O que que eu fiz? Eu só medi a altura da tampinha Marquei também no feltro Medi a volta pra saber o comprimento E em cima aqui eu quis dar um toque diferenciado E cortei com a tesoura de picotar Pra ficar com esses detalhezinhos, né? Então antes de botar ele Eu vou colar o meu principal, né? O alfineteiro A almofadinha Ah, interessante Quando eu olhei eu fiquei pensando que você ia colar aqui em cima Mas é dentro e fica bem mais fácil É dentro, ele fica dentro Aí eu vou passar a minha cola aqui Em alguns pontos aqui da beiradinha Não precisa ser a volta toda, não Só pra dar uma segurada Aí eu venho e coloco a almofadinha Prontinho E aqui em volta A gente vem e coloca o feltro Pra dar um acabamento, né? Então também com a cola Ops Deixa eu pegar aqui pra ti E essa cola também tem isso Ela solta esses fiapinhos, né? Acho que fica uns fiozinhos, né? Aí a gente vai botando aqui em volta Que é só mesmo pra dar um acabamento Ficar mais bonitinho E aí você pode brincar com as cores Pode Com o tecido Com o tecido Botar um feltro de cor diferente Cortar a bordinha aqui que eu cortei picotadinho Você pode cortar diferente também Um onduladinho também fica legal Eu tenho criança em casa Uma menina de 5 anos Eu acho que ela não ia querer nem ir pro alfinete Fazer de anel Ia usar pras bonecas Pra passear no shopping Um anel de brigadeiro E pronto Aí eu tenho o alfineteiro aqui Prontinho Perfeito Posso colocar agulha também, né? Pode colocar agulha também Nesse aqui eu coloquei uns alfinetinhos e uma agulha Aí fica sempre a mão quando você estiver costurando Então pronto Que ideia bacana, simples E recicla, né? Às vezes a gente ficar procurando agulha Já separa, já facilita pra trabalhar mais rápido A gente não pode perder tempo, gente Essa é a dica, né? Com certeza Obrigada Deixou-me de sonho pela dica Vamos voltar aqui então Pra nossa sala Pra gente continuar o nosso bate-papo Com a Roberta Com a Paula E também com a Juliana Então, aí está o desafio Como lidar com traumas A gente falou que é trauma já, né? E a importância de identificar o problema É, porque é uma sequela emocional, né? Então, você sofreu uma experiência Aquilo deixou uma sequela lá Um dano psíquico emocional Então você identificar qual foi É a primeira coisa Como é que eu vou tratar se eu não sei? É como se fosse... É porque a gente costuma falar das questões psicológicas Muito aquém das questões fisiológicas, né? Ah, se eu estou com um problema na cabeça Eu vou procurar um neurologista Se eu tenho algo nos meus ossos Ou ortopedista Então, se eu tenho um dano psíquico Algo que está me incomodando Eu vou procurar também um profissional especializado naquela área, né? Isso que você falou é importantíssimo Como tem pessoas com dificuldade de buscar ajuda com o psicólogo Eu conheço muitas pessoas que falam assim Ah, não, eu não preciso, não, né? A grande frase que eu escuto lá no consultório Não sei se você escuta também Depois já de estar sentado na minha frente é Ai, psicólogo não é coisa para maluco, não? É, é isso que eu ia falar Assim, ainda tem esse preconceito Nem psiquiatra, é coisa da maluco Porque a pessoa, não, ela fala assim É psicólogo, não, mas psiquiatra Não, na verdade nem isso A pessoa fica lá sofrendo, pensa Eu procurar um ortopedista me alivia de uma dor Não me alivia? A pessoa fica sofrendo a dor, por exemplo, do trauma Por conta de um preconceito de não querer procurar o psiquiatra e o psicólogo Então, com isso, ela posterga a dor E aí, o que poderia ser tratado de forma mais breve Com menos dano Ela ainda vai ter mais dificuldade de fazer o que a gente chama de resiliência E o resiliência é o quê? Resiliência é um termo, na verdade, da física Mas que acabou sendo adotado pela psicologia Porque falava dessa resistência do material A ponte A ponte Rio Niterói é uma ponte resiliente A gente até brinca, né? Quando está ventando, ela faz aquele movimento Ai, não vai quebrar, não? Por quê? Porque aquele peso ali é justamente para aquele material não ter a quebra Fazer todo o processo do vento passar e ela resistir O peso dos carros passarem e ela resistir Quer dizer, não é deixar de ter a circunstância As circunstâncias vão continuar acontecendo sobre a ponte e sobre a pessoa Só que ela é resiliente Ela passa por aquilo ali e ela suporta Ela ressignifica Eu costumo brincar com os meus pacientes Imagino que você é uma cômoda com muitas gavetas Então você vai ser resiliente Então você vai olhar Eu estou tendo problemas As minhas gavetas, umas estão funcionando Outras estão sem puxador Outras não estão abrindo direito E aí eu vou pegar coisas de uma gaveta E vou colocar em outra gaveta que está melhor de ser usada Olhar para aquela gaveta que está com problema Eu não vou jogar lá fora Não tem como me jogar fora Que eu estou passando pelo trauma Mas eu posso acessar questões dentro de mim Que vão me facilitar a ser mais funcional na minha vida É buscar estratégias diante de uma situação Que naquele momento você não está dando conta É como se fosse se refazer diante daquela situação O trauma não tratado pode virar até uma depressão Desenvolver outros sintomas mais sérios Se a pessoa não tratar Porque ela vai acumulando situações de repente E que às vezes ela pode dar um lapso até Por conta dessas emoções O relato é todo sintomático Você não tem lá como fazer Vou fazer um teste sanguíneo para ver se eu estou com trauma Ah, peraí, eu vou fazer uma ressonância Para ver aonde eu estou traumatizada Não tem exame de sangue nem exame de imagem É relato E existem muitas pessoas usando essa palavra muito fácil Ah, não, estou traumatizada com isso Como se fosse uma coisa simples Banal, né? Banalizou Não, eu não gosto disso, é uma situação Agora, trauma é algo muito mais profundo, né? E tem os dois lados O que usa de forma banalizada E aqueles que fazem bullying daquele que está relatando o seu dano Ai, que palhaçada Que palhaçada Que frescura Qual o problema? Não É muito fácil fazer isso, né? Ah, para com isso Sério, né? Tipo assim, a gente despreza Você vê marido com mulher A gente faz brincando, né? É, despreza A gente despreza o que ela está sentindo E assim, o que eu percebo Como eu sou evangélica Que eu atendo muitos evangélicos É que para o evangélico ainda é mais difícil Procurar uma ajuda profissional Até porque muitos têm a ideia De que o emocional está ligado ao pecado Né? E assim, eu atendi certa vez uma paciente Que ela tinha uma dificuldade em lidar com Deus Porque na infância e na adolescência dela Ela teve muitos conflitos com o pai Né? Então como é que ela poderia ver Deus como um pai Se a história dela de pai era muito complicada Né? E assim, ela entrou num processo depressivo Ela tinha dores físicas Em função disso que ela nem acreditava Né? Ser lá do passado E quando ela casou foi a mesma coisa Ela transportou aquilo para o esposo dela Ela não conseguia permitir que ele fosse pai Ela tomava a frente Tudo de algo que aconteceu lá atrás no passado E que deixou marcas Mas só vieram aparecer lá na frente na fase adulta Interessante como a palavra de Deus nos diz, né? Que ele fala Todos que vocês estão cansados, sobrecarregados Venham a mim Que eu vos aliviarei Ele quer, né? Nos aliviar Ele quer E acho interessante quando Tudo que está escrito na Bíblia É porque ele É realmente, é perceptível É algo necessário, né? E às vezes a gente A gente não quer reconhecer que a gente tem necessidade De que alguém nos ajude Seja um familiar, né? Jesus Jesus, claro Ele é a nossa fonte É a nossa cura É aquele que nos liberta Mas também existem profissionais Existem amigos Que às vezes num bate-papo Você vai conversando com um amigo Que já passou por uma experiência Às vezes parecida Ou pior E isso nos ajuda a entender Tipo, peraí Acho que eu estou fazendo drama Ou até não Ou até observar os recursos que ele utilizou Como estratégia para superar aquilo E aí você ia Talvez ir a um consultório E você aplica aquele recurso Você fala assim, não é que eu dei conta Não é que a experiência dele me serviu Foi válida para mim Se a gente pensar no estímulo que a Bíblia dá Que é um estigma que a gente Que ela falou aí Que é muito forte mesmo A gente precisa avaliar ela num todo E lá na frente Lá em Paulo Nas cartas ele diz Que a gente tem que trazer No dia da volta Irrepreensível Nós somos um ser em três dimensão Corpo, espírito e alma E as questões das emoções Elas estão na alma Então se é para trazer as três irrepreensíveis Eu tenho que cuidar do meu corpo Eu tenho que cuidar do meu espírito De alimentá-lo Mas eu também tenho que cuidar da minha alma Eu não posso ser negligente Com as questões emocionais Com esse gancho A gente vai voltar daqui a pouquinho Do intervalo Para conversar sobre essas três áreas Que a gente tem que observar Deus te abençoe Daqui a pouquinho A gente está falando hoje Aqui no Espaço Feminino Como lidar com traumas Nós mulheres passamos por situações Bem difíceis na nossa vida A gente que gera filhos Passamos por algumas situações De dor, traumáticas Na hora do parto Como você falou E a gente vai conversar Um pouquinho sobre isso Mas você deixou um gancho No último bloco Sobre a questão de tratar As três áreas Que é a alma O espírito E a questão física também Como é que a minha A minha A meu corpo físico O meu estado físico Pode afetar A minha alma Nesse sentido Da relação do trauma Geralmente A correlação de corpo Com mulher Assim Na sua maior estatística Me corrija Se você tiver Outra experiência Assim em consultório Não que tenha Outras possibilidades Mas o que eu vejo Mais em consultório É relacionado A autoestima A relação Da falta de aceitação Do corpo Ela com o corpo E aí o dano psíquico Que faz isso Que afeta a alma Porque ela não se aceita Ou por estar acima do peso Ou por não ser o cabelo Que ela gostaria de ter O bullying também É E aí a gente observa Muito assim Mulheres Eu tenho uma atividade Em consultório Que eu ponho o paciente Na frente de um espelho Para fazer uma dinâmica Uma intervenção mesmo Psicológica Tem mulheres que não se veem O que você vê no espelho Não consegue encarar o espelho Ela não consegue ficar de frente Para o espelho E olhar nos olhos dela Mulheres que foram rendidas Também passam por isso E essa coisa da falta Que isso faz na primeira infância Ali até os sete anos Essa afirmação dos pais Da mãe Essas palavras Que incentivam Que você ajusta A sua personalidade Do caráter Não teve Que vai trazendo segurança Porque nós somos Muito fruto Do que nós vivemos Então aquilo Que nós vivemos lá atrás Nos faz Que nós somos hoje Então assim O que eu percebo É que hoje Existe um padrão De beleza E nessa questão Da autoestima As mulheres estão Incessantemente Buscando Só que assim Você vai num consultório De um cirurgião plástico E quer ter o corpo Da Gisele Bint Só que você Não tem aquele perfil E aquilo Acaba te deprimindo E aí você chega em casa As pessoas também Acabam reforçando Ah, porque você tem Que emagrecer Ah, porque você tem Que fazer isso no cabelo E ela já tem Aquela problemática Dela com ela mesmo Então isso acaba Gerando também Um trauma Na verdade Às vezes na escola Ela já pode ter ouvido Muito, né Eu vi um Um vídeo No WhatsApp Que me mandaram E colocaram Uma menina Para falar Sobre a questão racial Ela tinha que falar Para uma negra E ela era Negra Uma menina De nove anos E ela falando assim Fala para ela Que o cabelo dela É feio, né Estava escrito no papel Ela falou Não consigo falar É porque Porque eu também já ouvi Porque também já ouvi Uma pessoa dizer isso Para alguém Aí perguntaram para ela Quem era? Era eu Então assim Trauma Claro que ninguém Nem deveria falar Mas ali estava sendo colocado Em prática Atona Uma questão, né Que é essa questão do bullying De você falar Para a pessoa E achar que Homens brincam muito com isso, né Com apelidos ruins Difícils, pesados Mas mulheres Já têm mais sensibilidade Para essa questão também E acaba gerando um trauma, né Na escola Na primeira infância E tudo É o que a gente tem que Deixar bem claro também Que nem toda situação Estressante Vai gerar um trauma Para isso Tem pessoas que sofrem Um acidente de avião E para algumas pessoas Aquilo gera um trauma E para outras pessoas Foi só um acidente E a vida segue Tudo depende do significado Que eu dou Àquela situação Isso E de como O meu emocional Está naquele momento Qual foi a ruptura Psicológica que teve Porque senão Todos nós Passamos por momentos Difíceis na vida Então todos nós Seríamos traumas Mas não Não é uma regra Que todo mundo Que passa por uma situação Dessa Então nessa questão Eu queria até perguntar Por exemplo Eu sofri um trauma Uma situação difícil Aconteceu na minha vida Agora Como eu faço Para lidar De forma mais fácil Mais eficaz Para que esse problema Não se alongue E seja algo Que vá afetar a minha vida Meu social E a minha vida Eu assim Costumo aconselhar Que você tenha Uma postura mais proativa Do que reativa Porque como eu trabalho Com terapia cognitivo-comportamental A gente Na terapia cognitivo-comportamental A gente tem Um escopo Da abordagem Que fala que você É aquilo que você Você acontece com você Da forma que você interpreta Então eu posso Interpretar aquele trauma E me fazer vítima Para o resto da vida Né Ficar na postura De vitimização Ou eu posso ser proativa Reagir aquilo Elaborar E ao ter situações Parecidas Ou próxima daquilo Eu reagir de forma Mais proativa E pensar assim Não O que eu vou escolher Ficar Punida por isso E desestabilizada Por isso a vida toda Ou eu vou procurar Buscar informações Que não reforcem Essa minha crença Né Então toda vez Que eu me dispor A olhar para a situação Como eu vou interpretar Essa situação E sem tudo na vida Né Eu costumo Botar um Estuarinha no consultório Que assim Vem uma pessoa Ela não fala com você Se você já tem Uma crença negativa Sobre você Você fala assim Ela não gosta de mim Ou vem outra pessoa Ah ela não fala com você Ah tá vendo Ela tá com raiva Quer dizer Tudo é uma interpretação Ou eu posso pensar Nossa ela tava tão distraída Né Nem me viu Porque ela é tão bacana E hoje não falou Mas a forma que a gente interpreta As situações da nossa vida É o dano psíquico Que vai nos causar A escolha está com a gente É óbvio que tem coisas Que a gente não optou Por passar Por exemplo Um abuso Na infância A criança não escolheu Não olhou pra pessoa E quis interpretar Daquela forma Ah não Ele não quis me abusar Não Ele só tá me fazendo Um carinho É um fato E aí ela vai precisar Ser tratada de acordo Com aquela intensidade Daquele fato Foi o que a gente falou Do dano psíquico Que aconteceu Mas em sua maioria O que me mantém Naquele lugar É a minha interpretação E qual é o tratamento Pro trauma Porque a gente sabe Que eu falando Eu posso chegar Né Como você falou Uma amiga minha Passou por isso Eu conversei com ela E ali eu consegui Identificar algumas fontes Pra eu Me livrar daquele trauma Mas existem tratamentos Com remédio Como é que é Esse acompanhamento Essa prescrição Assim particularmente Quando chega Ao meu consultório A gente Todos nós fazemos Uma anamnese E vai fazendo Um acompanhamento Né E quando eu percebo Que algo que vai Que tá realmente Paralisando a vida Daquela pessoa Eu mesmo encaminho Ela pra ir pra um psiquiatra Porque as vezes É necessário Uma intervenção Medicamentosa Né A terapia ajuda Bastante Mas as vezes A terapia Como é um processo Mais demorado Porque é uma mudança De pensamento É uma mudança De comportamento Então a pessoa precisa Seguir a vida logo Né Então eu encaminho Pro psiquiatra Porque com a medicação Aqueles sintomas Eles amenizam Uma maior facilidade Né Uma vez eu li Numa revista Que assim O medicamento Ele abre a porta Mas quem faz você Passar pela porta É o psicólogo Né Então eu costumo Fazer dessa forma Né Eu queria saber Juliana Se você já passou Por alguma situação Difícil Que você teve que Decidir Não viver Mais Deixar pra trás Um trauma Ter uma história Estava aqui Vocês falando Sobre trauma Tentando lembrar Uma coisa que aconteceu Que me deixou trauma Tem trauma de barata Como a gente estava Brincando Tem trauma De escuro Eu só tenho Trauma de formiga É Trauma de formiga Quando eu vejo formiga Eu já me arrepio toda Assim Quero sair de perto Assim Se eu vejo um formigueiro Parece bobagem Mas As vezes As pessoas Acabam ficando Um pouco escravas Disso Por exemplo Eu já vi pessoas Correrem E ficarem desesperadas Por conta de um palhaço E ela não entende Por que ela tem tanto medo Cachorro Uma amiga minha Tinha muito medo De cachorro E aí Se ela ouvia Ela já ficava agitada Querendo fugir Procurar um canto Pra fugir do cachorro Então assim É complicado Porque por exemplo Ela teve Tem hoje Dois filhos E ela pode passar Esse medo Até pras crianças E algo que É só psicológico Porque o cachorro Não tá avançando Não tá mordendo É Por isso que ela falou Na psicoterapia A gente faz isso Procura ajudar O paciente A desenvolver Esses mecanismos Como é que enfrenta Essa situação Por exemplo Essas coisas A gente faz O que a gente chama Até de enfrentamento Tem que enfrentar mesmo É De uma forma gradativa Não é ter medo de cachorro Não é ter medo de cachorro Joga ela num canil Mas assim Você primeiro vai mostrando Uma foto São pequenos detalhes Que vai fazendo a pessoa E lidando Primeiro com aquelas emoções Porque pra quem tem medo Ver uma foto Causa toda aquela sensação Porque é algo Que tá no inconsciente Então viu a foto Aquilo vem à tona Então assim Veio, viu a foto Trouxe as sensações Vamos trabalhar Aquelas sensações Depois vamos Pra um outro passo É ir mudando Gradativamente Até desensibilizar Desensibilizar totalmente É o momento que ela vai tocar Num cachorro Chega perto Do cachorro Na coleira Sabendo que não vai acontecer Nada de mal Pegar um de porte menor Até um de porte maior É interessante descobrir Porque possivelmente Ela deve ter sofrido Alguma coisa lá na infância Nessa hora Não foi nem uma mordida Eu tenho uma experiência Dentro da minha própria casa Meu filho mais velho Devia ter uns 3 aninhos Uma cachorra de porte Tipo de pitbull Bem grande Sai da casa De um vizinho E aí Bota a pata Aqui nele E fica com aquela boca Assim Sabe assim Mas não engoliu a cabeça dele Porque ela não quis Porque ela estava disponível Ali pra ela Acho que ela estava cheia E aí ela faz Essa posição De embate com ele Assim Da altura dele Pensa uma criança De 3 anos Ela era amiguinha De altura E aí eu saio Grito com a cachorra Aí a O senhor tem o dono Também aquela coisa Da banalização Ele não morde Ele não vai fazer nada Banaliza Ali a situação De risco E aí a cachorra volta Pra casa do dono E aí meu filho Desde então Que amava cachorro Queria passar a mão Em todos eles Ele não suportou mais E aí a gente Foi fazendo isso Assim Pequenininho Passar a mão Olha só Acho que também Essa conversa de Dede Aconteceu naquela vez Não vai acontecer sempre Mas você pensa Ele está com 12 E até hoje É um processo Ainda pra ele Não confortável Principalmente Se estiver longe da coleira Se estiver na coleira Ele ainda vai lá Acessa Mas fora da coleira Ele acha assim Quem me garante Que ele vai obedecer O dono Ela não obedeceu A dona dela Existem traumas De relacionamentos Também Eu não consigo Me relacionar Com amigos Porque alguém Mentiu muito Pra mim Ou aproveitou De mim Em algumas situações Conseguem mais confiar Nas pessoas Por causa de um acontecimento Particular com uma pessoa É A questão do trauma Tem a ver com maturidade? Esse enfrentamento Ou não? Eu sei enfrentar melhor Um trauma Se eu tiver mais maturidade? Na verdade Quando a gente vai pegar Uma certa idade Você tem como trazer isso Para uma forma mais racional Trazer aquilo do inconsciente Para o consciente E depois Racionalizar aquilo Porque assim No exemplo do cachorro A criança Passou por isso Aí na fase adulta O adolescente Falou assim Vamos lá Vamos racionalizar Hoje Qual mal que o cachorro Poderia te fazer Nesse período todo O que ele fez? Porque assim Naquela época Você era uma criança É como se o eu adulto Tivesse que pegar o eu criança Para visualizar aquela cena E começar a racionalizar Bom Naquela época Eu era pequeno O cachorro era maior Eu não tinha consciência Do que eu poderia correr Subir no mar Então Você trazendo isso Para a sua razão Fica um pouco mais fácil De você começar a tratar Assim relacionamento Está muito ligado A perdão Eu acho Essa Esse sanar Desse trauma Né? Sim Porque Se eu me decidir Ficar ligada Aquilo ali A vida toda Eu vou ficar E o outro Vai estar lá Vivendo a vida dele Feliz e contente Aquilo né Um rancor Faz mal você Que está sentindo Pois é Só você que se envenena E aí ele vai lá Por exemplo Se for um parceiro Amoroso Né? A pessoa vai estar Às vezes em outra relação Vai ter casado E ela está lá Sofrendo aquele namorado Que me deixou Eu não posso mais confiar Em homem algum Porque homem não presta Né? Fica aí as crenças Limitantes Sabe o que eu ouvi Esses dias Uma pregadora Ela falando assim Que eu não posso Deixar o passado Para trás Né? Sem lidar com ele Mas depois que lidei Eu tenho que esquecer Isso E viver o futuro Porque do passado A gente não pode fazer Muita coisa A gente pode fazer O presente Né? Então no que eu posso Fazer o hoje Eu teria que usar De todas essas armas Para poder continuar Sonhando né? E seguindo para frente Vivendo novos desafios E eu acho que Essa questão Que a gente está falando Da maturidade É que a gente vai Aprendendo né? Quanto mais sabedoria Quanto mais experiência Você vai tendo Você vai percebendo Que você consegue lidar Eu acho que isso é bacana De que Se eu lido com um trauma Eu começo a adquirir Confiança e esperança De vencer outras situações Né? E pensar que a Bíblia Né? É o compêndio tão antigo E tão atualizado Totalmente Que ela fala assim Esquecendo-me das coisas Que para trás ficam Renovando a minha mente Eu falo para a gente TCC Que é a terapia cognitiva Comportamental Estava na Bíblia Dois mil anos atrás Ele falava de renovação da mente A gente fala de Ressignificação cognitiva Mas já estava lá Escrito com outro nome E agora eu tenho um nome novo Para ter um novo marketing Sobre a situação Mas já estava lá Renovar as coisas Renovar a mente Se apegar Aquilo que traz esperança Sobre os relacionamentos Eu vejo assim É a gente achar graça Na pessoa Do jeito que ela é Porque às vezes A gente fica Cheia de trauma Cheia de Fechando Se fechando Para relacionamentos Porque às vezes Fica gerando Muita expectativa Nas pessoas Daquilo que a gente Quer ter dela Né? Mas na verdade Eu acho que a gente Tem que esperar Viver de forma saudável Com as pessoas Entendendo que elas Também são limitadas Que elas também Tem necessidade Né? Que eu contribuo Com ela E ela contribui Com a maior troca E respeitando Essa individualidade Né? Eu já vi relacionamentos De pessoas Cobrando demais Uma pessoa Daquilo que ela Não pode dar E isso acaba Ficando pesado É um fardo pesado Uma vez eu já ouvi Acho que um pregador Dizendo que Todos nós somos Seres em construção E uma construção Faz barulho Tem tudo aquilo Ruim, né? De uma obra Então a gente É um ser Em construção Em todo momento A gente está em obra E a gente tem que entender Que o nosso próximo Também está em obra E a gente não pode Cobrar aquilo Que às vezes A gente nem faz Então é A gente entender O outro Olhando pra gente O problema O problema é que a gente Já vai pra um relacionamento Com uma mochila cheia Cheia de pequenos traumas Desilusões Cheia de expectativas Então assim A gente não pode pegar A mochila Tirar das costas E falar Toma que agora A mochila é sua Você tem que carregar pra mim Então é acreditar Que o outro Pode se fazer feliz Mas não feliz Da forma que você quer Mas da forma Que ele pode fazer Só pra gente não parecer Tão Hollywoodiana Tá eu aqui Me perdoem Imagina Mas assim O que a gente Encontra na vida Não é tão bom Então assim Que o que eu passei Sirva de experiência Também Não inutilize A experiência Eu ganho ali Eu ganho Um manejo Até de relacionamento Pra não ser tão ingênua Porque aqueles comportamentos Podem se repetir Em outras pessoas E aí eu fico mais seletiva Eu tenho cuidado No que eu falo Isso Até mesmo Quem eu atraio Que eu dou pra essa pessoa Na minha vida Que tipo de pessoa eu atraio Que tipo de ambiente eu frequento Quais os sinais que eu mando Pra estar sempre Eu escuto de paciente Ah não é possível Devo ter o dedo podre Porque vários relacionamentos E os caras são sempre O mesmo tipo de caráter Às vezes eu tô errando No mesmo erro Que mensagem você tá mandando Então acho que essa experiência Ela não pode ser inutilizada Presta atenção Não deixa Deixa de ser tão ingênua Observa o que você tem enviado E eu preciso aprender Com os meus erros Isso Essas situações Agora não paralisante Eu não vou mais me relacionar Porque eu me relacionei Com pessoas que têm Esse tipo de postura Né? Nenhum extremo Nem outro Vamos ter o equilíbrio Né? Os extremos são perigosos Por isso eles param Em consultório Acho interessante O que diz aqui Na palavra de Deus Em 2 Coríntios 12 9 No versículo 9 Diz assim A minha graça É suficiente a você Pois o meu poder Se aperfeiçoa Na sua fraqueza Então às vezes você Pode estar assim Numa situação difícil Não sabe como enfrentar Busca a graça do Senhor Ore Confessa isso Conversa com alguém Que pode te ajudar Alguém que pode te ajudar Não é com qualquer pessoa não E eu tenho certeza Que a graça do Senhor Vai te fortalecer Daqui a pouquinho A gente volta Voltamos Para o nosso último bloco Quero convidar A Sonia Para vir aqui com a gente Senta aqui com a gente Para te bater Rapidinho Fechar esse assunto No que a gente pode passar Para a nossa amiga Que está aí em casa Assistindo Para fechar Como lidar com esse trauma Então Você falou agora No break Ela falou umas coisinhas aqui Primeiro você tem que identificar Que você precisa de ajuda Ouvir os seus familiares Porque às vezes O outro está sinalizando E a gente está negando Você percebeu Você percebeu que você está diante De algo que não está fluindo Então está errado Buscar ajuda espiritual Do profissional A familiar Falar sobre aquilo Que está incomodando É o primeiro passo Você falar Sobre algo Que te incomoda É É observar isso mesmo Se alguma coisa Eu estou deixando De ter equilíbrio A gente terminou falando Sobre isso Se está faltando equilíbrio Se eu estou No extremo De estar Exacerbada Praticando algum comportamento Ou estou evitando Totalmente Praticar alguma coisa Então eu estou fora Do meu equilíbrio Então você já é Um luzão vermelhão Para eu procurar Um apoio psicológico E até A gente encaminha Para o apoio psiquiátrico É Entender Que você não é Menos que ninguém Porque você não está Suportando Nós somos seres singulares Né Temos nossa identidade Nossa independência Às vezes a pessoa tem medo De admitir Porque parece que é fraqueza Ninguém na minha família Nunca passou por isso Eu vou ser a fraca Não Somos seres singulares Feitos e cunhados De forma Cada um tem a sua identidade Juliana Você viu que agora Você tem que pegar Uma foto de uma formiguinha Olhar para ela E enfrentar Essa formiga Vai enfrentar Ela foi muito picada Por formiga Então por isso Na infância A gente ficou o problema Era muito ruim Mas nem todas As formigas picam É Pois é Mas o medo Vamos enfrentar Vamos enfrentar o medo Eu acho que Tudo vai do nosso Autoconhecimento A gente conhecendo Como a gente age Frente a algumas situações Se a gente fica paralisado Por alguma coisa E aí é o alerta vermelho A gente precisa de ajuda Precisa buscar a Deus Para tirar isso também Da gente E procurar uma ajuda Profissional também Sônia E aí Já teve algum trauma Que você teve que dar Eu tenho trauma De lagartixa Eu posso ver também Que eu fui paralisada Olha um dia desse Eu encontrei uma Na costa do meu marido Ai meu Deus Eu peguei e bati nela Que coragem Mas sabe o que é interessante Sabe o que eu pensei na hora Eu falei Meu Deus Está na camisa dele Se for para o pescoço Vai ser pior Eu fiquei com pena dele Acho que a força Veio da preocupação Da preocupação com o meu marido É racionalização Como ela falou também Que a gente tem que parar Para pensar na hora É verdade É só uma lagartixa Por isso que a gente vê Essas reportagens de mãe Que não sabe nadar E pula para salvar filho Aí todo mundo do lado de cá Já pensa Aí o julgamento Nossa, essa mulher é maluca Ela nem sabia nadar Mas essa é a energia aí É o outro Ele é o meu afeto Eu tenho que salvar O que é melhor de mim Às vezes nem tem um afeto As pessoas que entram No meio de um incêndio Não tem nenhum vínculo Então a situação pode me livrar De um trauma Né? Independente do que eu viver Eu posso me livrar de um trauma Então, na verdade Você enfrentou É Situações são boas Né? Então a gente vive Situações diferentes E aí Que bom então Que papo bom Pena que acabou Obrigada Mas eu tenho certeza Que a gente Eu já aprendi Algumas dicas especiais E eu quero agradecer A presença de todas Obrigada Muito obrigada A gente aprendeu O artesanato é muito legal Também E eu vou convidar então A Juliana para cantar E a gente fecha Vamos lá Esse bloco Até o próximo espaço Deus te abençoe Obrigada Obrigada Pai Pai Posso chamar de Pai Posso chamar de Deus O soberano Criador Pai Aquele que não me deixa só Aquele que tudo fez Para a sua glória Deus Deus Sem ti não sei viver Faz-me depender De ti Senhor Meu coração é todo teu Faz em mim o teu querer Para a sua glória Para a sua glória Eu posso chamar de rei Eu posso chamar de rei Aquele que tudo governa Para a sua glória Para a sua glória Para a sua glória Salvador Meu coração é todo teu Faz em mim o teu querer Para a sua glória Meu coração é o teu lugar Para a sua glória Eu sempre em ti quero estar E quando as lutas Tentarem me afastar De ti Senhor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Esconda-me em ti Esconda-me em ti Senhor Esconda-me em ti Senhor Esconda-me em ti Legenda Adriana Zanotto